E aí gente, tô dormindo com vocês, vou gravar um vlog agora, saindo de casa Ah minha casa, vocês estão gravando Tá gravando pra casa Porque eu não gravo pra gravar pra voltar e tá com a foto pra cara A gente foi no posto, lá no posto, tipo assim Não posso, não amo Aí depois a gente foi no sacolão E depois eu gravo mais pra vocês porque a irmã não chegou ainda E ela vai chegar E aí, tá gravando? Tá gravando, cara Eu tenho que ver Tá gravando já Ai, eu soltei isso aqui e minha mãe não tá vindo Não, 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 não Tá indo no posto que ela tá gravada Apesar do posto Vai ser um vídeo bem rápido Daqui a pouco de aula pra eu só vou pausar agora Peraí, 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 peraí Ai, parou Tá gravando Ó mãe, dá um oi Doi Vamos no posto, tomar injeção Não Você vai fazer o que no posto, vai Pegar e subir Pegar e subir Vai ser um vídeo muito rápido, muito rápido Tá gravando, agora a gente apagou E aí, gente, eu tô chegando no posto Posto na rua de cima do meu caso Olha ver o espelho Olha ver Que posto Minha prima não tá participando desse vídeo Ah, ainda bem Nossa, acho que eu tô gravando o tempo Ela não tá participando Eu acho que é o primeiro vídeo que eu não participo Eu decidi gravar Pai Aquela mulher que mora Que morava no quintal da vó Ela mora ali, você viu? Eu acho que é a irmã da vó Eu não sei Tirene? É Ela mora ali Passou a casa dela já Uma vez eu vim aqui com a tia Elaine Gente, Elaine Se você tá vendo esse vídeo Beijo Gente, estraga Falta mão no carro não Falta mão no carro não Falta mão no carro não Falta Gente, eu vou parar por aqui É um vídeo muito rápido Eu falei Tá faltando sujeira E... Deixa o seu like E se inscreva no canal E tchau Pera aí Caramba Tchau 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 Tchau